Agora, vamos encerrar a nossa sessão de homenageados com arte e cultura. Estamos falando dela, da presidente da Fundação Cultural Camão Barreto, Cíntia Versosa. Graduada em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas, ênfase em Bidimensional, licenciatura plena em Arte e Educação pela Universidade de Uberlândia, a UFU. Experiências na área de Ensino, Arte e Educação em Instituições Culturais, escolas da Rede Municipal, escolas da Rede Rural, Estadual, Particular e Federal. Profissionalizante, Delegada de Cultura, representante do Alto Paranaíba, pela 2ª Conferência Nacional de Cultura, Diversidade Cultural, com atuação na área, desenvolvendo projetos culturais e sociais, produção de mostras de arte e curadoria, produção de espetáculos e oficinas artísticas. A nossa homenageada também é diretora artística do projeto Trissão Espetáculos, através da Lei Federal de Ensino de Incentivo à Cultura e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, contemplando as cidades de Araxá, Uberaba, Salitre de Minas, Sacramento, Perdizes, Brasilândia de Minas e João Pinheiro, com a realização de espetáculos e oficinas de forma de graça, não precisa pagar nada para assistir, em oficinas de teatro, de teatro, dança, música instrumental erudita, e circo de 2011 a 2021, diretora do Teatro Municipal de Araxá, de 2012 a 2014, supervisora cultural do Sistema FIENG 2015, arte educadora do projeto Recanto de Memórias, o recanto do idoso São Vicente de Paulo, e sede Araxá Dance Company de 2017 a 2019, arte educadora do projeto Ativa Idade e Colorindo Vidas, através do Conselho Municipal do Idoso, no Centro de Formação Profissional Júlio Dário, de 2018 a 2020. Ela também tem experiências como a apresentadora do programa Web TV Giro, do jornal Portal Araxá, e Portal Uberaba 2017, 2018, 2019 e 2020. Apresentadora do programa Vem Cá Web, dos anos de 2018, 2019 e 2020. A educadora do projeto Arte Ativa e Gestora Municipal de Cultura de Minas Gerais, responsável por articulação política cultural de 29 municípios da região intermediária de Uberaba, e presidente da Fundação Cultural Calmão Barreto. Com esse currículo vasto e cheio de conhecimento, chamamos para receber a medalha Túlio Maneira, a presidente da Fundação, Cíntia Versosa, e quem vai entregar a medalha é o empresário Pedro Maneira. Salva de palmas para Cíntia Versosa, mais uma vez. Pedro, eu vou pedir para você esperar aí, que você vai falar, que a gente faz questão de ouvir você, mas antes vamos ouvir a nossa homenageada Cíntia Versosa. Por favor, Cíntia. Boa noite a todos, os amigos, autoridades presentes, meus pais que vieram, que são a base de tudo que eu sou, minha tia, enfim, todos os amigos que vieram aqui. Eu estou muito feliz em receber essa medalha. Primeiro, pelo significado dessa medalha, que é o Túlio Maneira, que foi um grande comunicador em todas as áreas, não só política, mas no social, enfim, um grande comunicador. Fico muito feliz de o Pedro entregar a medalha, porque o Pedro eu vi nascer. Ai, Pedro, filho da Isabela e do Tulinho, muito carinho por você. E, assim, a Aya, ela ensina a todos os dias, e eu tenho um grande carinho pela Aya, porque eu vejo que é uma união de vários profissionais, profissionais que têm o dom da comunicação, o dom da escrita. Então, assim, é uma união de tudo que faz a associação. Então, eu tenho um grande carinho. Entrei na Aya pelo Giro, pelo VEICAR, que foram dois programas online que eu fiz, com várias entrevistas, inclusive entrevistei pessoas, personalidades até nacional, da do Vila Lobos, do Legião. Tive o grande prazer em entrevistar muitas pessoas, não só do cenário nacional, mas como municipal também. Bosquinho foi entrevistado. Então, assim, eu fico muito feliz e quero só agradecer vocês por estarem aqui, pela Aya, por me abrigar também. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Nós que agradecemos pela sua participação, Cíntia. Pode ficar à vontade e curtir a medalha Tula Humaneira. Ô, é isso. Que bom. Que bom. É isso. ktupra. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.